Esse é o balanço gostoso do forró, ferro, dada, volume 7 Quando você foi embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, eu sei que ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão Descubri que ele é só ilusão Porque não fez amor como você queria E aí você vai ver quem dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado E não realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão Descubri que ele é só ilusão Porque não fez amor como você queria E aí você vai ver quem dorme com o cara errado Te deixar na mão depois de ter transado E não realiza suas fantasias Mais apaixonado do que nunca Isso é a rodada Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, eu sei que ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão Descubri que ele é só ilusão Porque não fez amor como você queria E aí você vai ver quem dorme com o cara errado E não realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão Descubri que ele é só ilusão Porque não fez amor como você queria E aí você vai ver quem dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter transado E que não realiza suas fantasias